Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou aqui com o Moto S6S para a gente trocar a bateria passo a passo, beleza? Então já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e vem comigo para o vídeo. Para a gente abrir o nosso Moto S6S, nós vamos remover ali a bandeja do chip do aparelho. Vamos retirar e vamos destravar todo esse fundo aí do aparelho, ali mesmo, pelo lado ali da bandeja do chip. Com a palhetinha de plástico você consegue ir destravando essa tampa traseira, que é só encaixada aí no seu Moto S6S. Vamos passando a palhetinha ali com muito cuidado na palheta de plástico para não estragar a carcaça do aparelho, beleza? Falta só a parte de cima ali para destravar. Nós destravamos, tome cuidado com o flex da biometria para você não arrancar na hora de puxar a tampa traseira. Está ali o flex. Próximo passo, nós vamos remover todos os parafusos da parte de cima do nosso aparelho para ter acesso à parte interna ali, à placa e aos componentes internos. Chavezinha estrela, chave Philips, você remove todos os parafusos. Parafusos removidos, vamos fazer uma alavancazinha ali e vamos retirar a placa do aparelho. Acabou saindo junto ali já a biometria, mas é bem simples. Depois que você retirar essa chapinha, a biometria vai estar conectada ali. É só fazer uma alavancazinha e retirar a biometria, beleza? Nada demais até aí. Tampa traseira removida. Vamos agora desconectar a bateria para remover toda a energia do aparelho. E a gente poder também fazer a remoção dessa bateria. Utilize ferramenta de plástico para desconectar a bateria. Vamos desconectar o flex da tela que passa em cima da bateria para ele não atrapalhar ali na hora que a gente tirar, não rasgar esse flex aí, beleza? Para retirar a bateria agora, nós vamos utilizar álcool isopropílico. Está aqui o nosso álcool. Nós vamos passar por todas as laterais da bateria ali. Deixar ele agir um pouquinho ali por baixo da bateria. Para a gente poder fazer a retirada, ele ajuda a amolecer a cola que fica aí por baixo da bateria. Vamos passar, vamos esperar cerca de um minuto, dois minutos aí. Vamos dar um tempinho. E agora nós vamos utilizar uma espátula sem ponta. E vamos dar uma arrebitada ali na bateria para a gente entrar com o plástico flexível por baixo dela para terminar de cortar a cola. Vamos só arrebitar um pouquinho ali. Para poder entrar com o plástico flexível. Vou utilizar um plástico de película 3D mesmo, aqueles plásticos que a gente descarta. E vou passar por baixo e vou conseguir cortar a cola agora facilmente da bateria do nosso Moto E6S. Vamos passando ali. Só forçar um pouquinho e ir cortando a cola. E pronto. A bateria saiu aí com sucesso do nosso Moto E6S. Vamos fazer a limpeza ali agora. Retirar o excesso de álcool e a cola também que ficou ali. E agora está aqui nossa bateria nova que nós vamos colocar no aparelho. Vamos colocar ali só para fazer um teste. Depois a gente coloca outra dupla face para poder colar a bateria no aparelho. Vamos colocar ali o flex da tela, o flex da bateria. Vamos ligar o aparelho para ver se a bateria tem carga e se essa bateria também está funcionando. Aparelho já ligando, vamos acelerar aqui. Não tem muito o que testar. É só mesmo ver se tem carga. O aparelho ligou, não tem como testar nada. A bateria só utilizando mesmo para saber se está durando a carga aí no aparelho. Aparelho ali funcionando. Agora nós vamos colocar a bateria em definitivo ali no lugar. Vamos remover, desconectar novamente ali do aparelho, remover o flex da tela. E você pode utilizar qualquer tipo de fita dupla face. Tem uma fita 3M que você pode usar, que é essa fita aqui. Você pode colocar algumas camadas ali e prender ela ali na carcaça do aparelho. Eu vou utilizar um adesivozinho aqui de bateria de iPhone que veio junto com essa bateria. É um adesivo de bateria de iPhone, mas serve também para colar qualquer outra bateria. Então nós vamos posicionar ali o adesivo na bateria. Pronto, está o adesivo já na bateria. Vamos remover o outro lado ali da fita dupla face. E agora sim nós podemos colar na carcaça do aparelho ali de volta. Vamos posicionar a nossa bateria para ficar bem coladinha. Não deixe a bateria solta ali do aparelho. Você pode acabar estragando a própria bateria ali. E também não é bom deixar a bateria batendo dentro do aparelho. Bateria ali firme no lugar. Vamos voltar agora com o flex da biometria. Fazer a conexão ali no aparelho. E depois colocar a chapinha para finalizar o serviço. Flex já no lugar. Vamos agora colocar a chapinha e adicionar todos os parafusos. Se esse vídeo te ajudou até aqui, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Vamos colocar ali todos os parafusos de volta. Tome cuidado para não ficar nenhum parafuso de fora. Para ficar bem fechadinho novamente. Todos os parafusos ali no lugar. Agora é só travar esse fundo aí do nosso Moto E6S. E o serviço vai estar finalizado aí com sucesso. Vamos voltar ali com a bandejinha do chip. E pronto. Está aí o nosso Moto E6S com a bateria trocada com sucesso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha te ajudado. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Tamo junto. Vejo você no próximo vídeo. Valeu pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho